As feiras acabaram! Está na hora de ir para a escola! Olha, é minha lista de material escolar! E eu tenho muito material que sobrou do ano passado! Separar o material escolar é muito divertido, mas o que eu gosto mesmo é de aprender novas coisas! A alça da minha mochila arrebentou! Venham, venham! A nossa lojinha de material escolar está aberta! Venham! Uau! Eu quero todas! São cinco moedinhas! Já sei! Moedinhas! Um, dois, três, quatro, cinco! Corra! Uau! Hum! Eu quero essa mochila! Mochila! Confirma! Aqui, prontinho! Uau! Ela é linda! Uau! Mas ainda eu preciso de um estojo e uma lancheira! Obrigada! Obrigada! Muito obrigado, moça! Volte sempre! Tchau! Ok! Agora eu vou ver o que eu tenho aqui para reaproveitar no meu material escolar desse ano! Régua! Régua! Eu tenho! Então eu vou marcar! Vou colocar a minha régua aqui! Lápis de cor! Ok! Peraí! Isso aqui tá muito leve! E só tem a cor vermelha! Que tá no finalzinho! Esse eu vou ter que comprar mais! Gente! Esse lápis aqui tá tão minúsculo que eu nem tava vendo ele! Vou ter que comprar um novo! Tem cola aqui? Não! Nadinha! Vou ter que comprar um novo também! Opa! Esqueci o dinheirinho! Monço! Voltei! Vim comprar as coisas que estavam faltando! Oi! Você deu sorte! A loja inteira tá em promoção! Fica à vontade! Eu quero uma cola! Também preciso de tinta! E lápis! Um! Dois! Três! Prontinho! Obrigada moço! Tchau! Tchau! Ok! Agora eu já tenho a cola, o lápis e a tinta! Então eu vou colocar a tinta aqui na minha mochila! A cola! Essa grande! Eu vou colocar aqui na minha mochila também! A pequena! Eu vou colocar no estojo! E o lápis! O que eu vou colocar aqui? Eu esqueci o caderno! O mais importante! E já tá na hora de ir pra escola! Eu vim de rápido! Moço! Voltei! E acredita que eu esqueci o caderno? O mais importante do material? É! Eu sei! Isso acontece! Como você é uma cliente muito antiga, eu vou fazer uma promoção especial pra você! Compre um e leve dois! Opa! Então eu vou levar todos! Prontinho! Agora eu vou colocar quatro mochilhas! Aqui, senhora! Muito obrigada! De nada! Ui! 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 Esse aqui é o meu caderno antigo! E ele tá muito velhinho! Por isso que eu comprei cadernos novos! E tem esses cadernos aqui que eu uso pra português, inglês, matemática e ciências! Aqui, tem folhas para colorir, que eu também gosto de fazer na aula de artes! E é isso! Tem muitos cadernos aqui que eu realmente vou usar bastante! Xiii! Acho que vai chover! É melhor eu fechar a lojinha! Oh, não! Está chovendo! Ainda bem que sobraram duas moedinhas! Tá chovendo! Tá chovendo! Moço, moço! Eu quero comprar um guarda-chuva! O que aconteceu? Tá chovendo muito! Eu preciso de um guarda-chuva e uma capa de chuva! Vamos! Posso mudar! Posso mudar! Posso mudar! Posso mudar! Posso mudar! Eu tô sem dinheiro! Ah! Lembrei! Tem um aqui no bolso! Aqui, moço! Duas moedinhas! Guarda-chuva e capa de chuva! Vamos! Vai! Está chovendo! Aqui, moço! Versão Maracanã e JP! Obrigada! Como é que abre aqui? Uau! Que bonito! A capa ficou bonita, hein? Ah! Eu também adorei! Mas deixa eu ir lá porque eu tô muito atrasada! Tchau! Tchau! Mas então, galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinho! do coração! Tchau! Tchau! E até os próximos vídeos! Êêêêêêê! Acorde cedo! Bem cedo! Bem cedo! Bem cedo! Escove os dentes! Seus dentes! Seus dentes! Seus dentes! Está na hora de ir pra escola! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Cadê o sapato? Sapato! 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 Põe o sapato! 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 Está na hora de ir pra escola! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Cadê o casaco? Mochila? Mochila! 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 Novo! Esco! Está na hora de ir pra escola! Let's go! Let's go! Let's go! Cadê o caderno? Caderno! 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 Pegue o caderno! 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 Está na hora de ir pra escola! Let's go! Let's go! Let's go! Cadê o lanchinho, lanchinho, lanchinho? Pegue o lanchinho, lanchinho, lanchinho Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go Estamos prontos, sapato, casaco Beber de casa, mochila, lancheira Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go